Não tenha medo do fim. Aceite-o. Nós somos sombras feitas pela escuridão. Calma por toda a eternidade. A eternidade nos chama. Outra alma para alimentar a fome infinita. Submeta-se à infinidade. Eles resistem. Que futilidade. Entre no horizonte. Nós somos a morte da esperança. O sentido da vida é que ela acaba. Seu sofrimento apenas nos fortalece. A galáxia sufocará na escuridão. Venha. Testemunhe. Eu sou o arauto do fim da realidade. Eu criarei meu caminho entre as estrelas. Contemple o olho da aniquilação. Seremos esmagados em um só. Acabe com eles. Temos fome. Uma estrela negra surge. Almas corajosas. Almas corajosas. Destruídas e consumidas. Com ou sem alma. Você servirá de alimento ao nada. Eu destruí realidades. Que ameaça me oferece esta criatura? Um barão, não é? Barão de um mundo morto. Nós já destruímos nossa cota de dragões. Suas asas não servirão para escapar. Nada além de outra criatura idiota. Que encantador. Belo trabalho. Para um povo praticamente morto. Há uma grande destruição por vir. Pequeno demais. Barrabos mortais. Meu outro cinto é feito de estrelas mortas. Até mesmo o último deles pode nos servir em morte. Acelere a morte deles. Olho por olho. Uma pena que não faz arder a esperança. Údio. Uma puxiganda. Uma puxiganda. Targon deveria se proteger. Vou ficar com isto. Eles não vão mais precisar disto. Nenhuma legião resiste perante a nós. O que é mesmo uma égide? Usando suas próprias defesas contra eles. Vocês todos serão relíquias em breve. Os meios para o verdadeiro fim. Aguarde até que nos percebam. Não. Mas que mundo maravilhoso. Aguardo. Só falta um trilhão de almas. Que belo começo. Ah! O abraço do nada. AULT. Muito agradecido. Finalmente. 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 Estrelas totalmente sem vida, silenciosas na escuridão. Nenhuma arma de qualquer realidade pode nos fazer mal. Eu os guiarei além das fronteiras do infinito. A aniquilação nos aguarda. Se o universo se importasse, ele nos impediria. Eu sou o ponto de fuga em todos os horizontes. É assim que o universo acaba. Não com um estrando, mas com um suspiro. Eles alimentam a própria causa de sua destruição. Nem mesmo a luz escapa de nós. Vamos ver o quão preta fica a situação. Infinito. Oh, êxtase. Sou eu o seu precursor. Nós consumiremos este mundo. Extinção cósmica. Que adorável. As estrelas não são mais infinitas. Nos banqueteamos das próprias galáxias vivas. Grandes obras quebradas e destruídas. Nada é mais doce que o grito de uma estrela morrendo. Ah, há tanto espero pelo beijo final da aniquilação. Uma estrela pode gritar. Isto não é estranho. Invejo aqueles que se aventuram pelo nada. Todas as coisas são extintas eventualmente. O nosso reino é de escuridão. Nem mesmo deuses ousam espiar de perto. Eu acorrentarei os céus e os trarei abaixo. Até mesmo o universo vai se arrastar até parar. Uma estrela sinistra de fato. Devemos drenar a essência de suas estrelas. O nada aceita a todos. Um dia esta fome será saciada. Veja o brilho dos últimos pulsares. Um a um. Muito mais trabalho a fazer. Só mais algumas estrelas. Só mais algumas galáxias. Tempo. Espaço. Realidade. Nós consumiremos tudo. Cuidado. Eu vivo. A morte não é uma fuga. Torne-se um em sua morte. Sim. Cerro... Cerro... Derr.. Nada escapa da nossa fome. Junte-se a nós em morte. Não há para onde fugir. Meu comando é inexorável. O espaço não há impedimento. A distância é uma ilusão. Seus esforços são insignificantes. Aceite a entropia. Faça sua jornada até o fim do mundo. Conheça nosso poder. De seu próprio acordo. Junte-se a mim. Torne-se parte de algo maior. O nada. A morte nada mais é que um sonho. A espiral eterna. Você agora está em minha órbita. Além das estrelas, há horrores muito maiores do que se pode imaginar. Nada escapa do desejo da eternidade. Não há dia o inevitável. Vem a mim. Vem a mim, meu aralto. Vem a mim, meu aralto. Sirva bem e morrerá bem. Siga em frente e destrua. Você já viu mil estrelas fulgurando em uma única alvorada? Nós já. Pouco antes de acabar com todas elas. Nem mesmo uma estrela pode escapar de nós. Junte-se às suas preciosas estrelas no fim de tudo. Não perca seu tempo, homem do saco. Sua traição não o salvará. Sua traição não o salvará. Sóis, luas, já devoramos ambos. O tempo é pífio nesta máquina que morre. Sóis, luas, já devoramos ambos. O que é uma vida entre bilhões? Junte-se a ela no oblívio. Ah, a luz de Demacia. Que adorável. Nós lhe mostraremos o que é escuridão de verdade. Como você irá proteger o mundo todo, quando sequer pode salvar a si mesmo? Aspirantes ao trono da aniquilação. Já estivemos no vazio e o consumimos. O tempo é pífio nesta máquina que morre. Como pretende impedir a entropia encarnada? Somos inescapáveis. As estrelas morrem conforme nos aproximamos. O infinito está confinado. Não há para onde fugir. Já destruímos tudo. Seus gritos são minha eterna canção de Ninar. Que terrível simetria. Boas vindas ao horizonte de eventos. Nada que vive escapará de minha visão. Só porque não me importo com vocês não significa que não posso vê-los. Esconder-se não lhe salvará. Não deixe nada ao acaso.